Música Nas eleições gerais deste ano, 233 municípios catarinenses terão votação com identificação híbrida. Isso quer dizer que nessas cidades, a verificação das impressões digitais ocorrerá apenas para eleitores que já possuem dados coletados. Aqueles que ainda não realizaram a biometria votarão pelo método tradicional. Os mesários recebem o caderno de votação para identificação dos eleitores já com a informação de biometria ou não. O eleitor que tem a biometria tem uma foto no caderno de votação. Então o mesário já consegue identificar essa diferença entre os eleitores. E de qualquer forma a urna também, ela reconhece se esse eleitor já tem ali uma biometria cadastrada e vai haver na identificação a solicitação para a colocação do dedo para o reconhecimento desse eleitor. Em Santa Catarina, 63% dos eleitores votarão por meio da identificação das digitais nas eleições do próximo dia 7 de outubro. Em 62 municípios do estado, a votação será totalmente biométrica. Com a biometria, a gente garante que cada eleitor um voto. Então garantimos que o eleitor que compareça vai ser reconhecido e não haverá possibilidade de que outro eleitor vote no lugar dele. Independente do método de votação, no dia da eleição, o eleitor deve levar documento original com foto ou, caso já tenha realizado cadastramento biométrico, apresentar o título eleitoral digital, o e-título. Legenda Adriana Zanotto